Oi, oi, meus xuxuzinhos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque o vídeo de hoje é muito, muito especial. O vídeo de hoje é continuação parte 2 do vídeo anterior. O vídeo de hoje é um pouco mais sobre o aniversário dos gêmeos dos meus sobrinhos e um pouquinho mais do nosso vlog de hoje. Bom, pra vocês que não sabem, nós estamos num parque aquático aqui em Goiás, Caldas Novas. E dessa vez, aconteceu vários imprevistos. Mas não tem problema, a gente dá um jeito em tudo, gente. Ontem à noite, nós estávamos organizando uma mesinha pra gente poder cantar parabéns pros gêmeos. Só que começou a cair uma chuva, uma chuva que não deu tempo nem de pegar o celular pra gravar. A gente começou a pegar as bexiga, trazer pro quarto, pras crianças não veram. Tinha horário pra entregar ali na área onde nós estávamos, tinha um horário pra poder entregar. Ou seja, nós não íamos conseguir finalizar o que nós tínhamos que fazer. E a luz estava muito, muito ruim pra gente poder filmar, tirar foto, poder compartilhar com vocês. Então, o que eu falei? Tá, vamos deixar pra amanhã cedo. Amanhã cedo a gente acorda, faz a surpresa pra eles. E vamos deixar ainda mais bonito, porque amanhã o dia com certeza vai nascer lindo. E foi dito e feito. Gente, olha como o dia tá belíssimo hoje. Bom, vou aguardar a Thalita vir aqui me avisar. Falei pra ela assim que ela acordar. Ela vir aqui me avisar pra gente começar a organizar. Enquanto isso, eu vou organizando aqui algumas coisas no meu quarto. Então, segue o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Não deixa de dar o like, se inscrever aqui pro canal, tá bom? E ativar o sininho pra vocês receberem notificação. Então, bora pro vídeo? Então, antes, roda a vinheta! E hoje tá lindo, gente! E ó, nós vamos fazer o aniversário ali. Eu vim pegar uma bichinha. Cadê? Ô, Pepe! Cadê a Pepe? Cadê aquela bombinha que veio no jogo que eu dei pro Elzo? Tá. Conseguimos encher essa bexiga. Ela é muito dura. Não temos fôlego pra isso. Vamos ver se assim vai. Ela vai chorar. Ela é muito dura, essa bexiga. Vamos tentar ver o que a gente faz aqui. Olha ali, uma bexiga ali. Pega ela ali. Ouvi, coloca ela. Então, pra frente, é. Colocamos umas biciquinhas ali. Olha como é bonita aqui, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar de dia. Aqui fica a coisa mais linda, ó. Não precisa nem de muita coisa, tá vendo? Olha que coisa linda. Ah, mamãe veio até de boné azul, meu Deus. Hum, tá geladinho, gomeu. Nesse calor, minha manhã. Seis anos. Cara, o ano passado foi azul. Seis anos. Seis anos. Só de pensar que ontem ele tava no meu colo. Lili, guarda a linha antes que perde. Ela vai abrir o negócio, cai tudo no chão. Vê se não vai ficar nenhuma agulha aí. Ó, tem uma aqui. Eu mude medo de agulha. Lili sendo Lili. Tina, hoje é aniversário dos gêmeos, viu, amor? Sim. Nós vamos cantar parabéns pra eles. Sim, sim, sim. É, eles vão ganhar. Você gosta da parte melhor, né, filha? Vocês estão de olhos ventados, hein? Mamães vai guiar vocês. Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E essa roupa de gamer? Eu sou homem. Eu amei. Eu jogo muito. João, o Enzo, você não vai respirar assim. Eu sou muito enfeiteada. Eu te jogo muito. É isso. Vê se eu aguento. Quantos dedos tem aqui? Vou falar isso agora. Qual? Quantos dedos tem aí? Na frente da sua frente? Quatro. Aê, acertou. Bora. João, quantos dedos tem aqui? Cinco. Acertou. Bora lá. Você sabe o que que é? Não. O que que é, Enzo? Não sei. Não sabe? E o João, o que que você acha que é, João? Eu acho que é churrasco. Churrasco? Será que nós vamos já... É mais churrasco. Olha que delícia. Isso aqui é mágico. Será que eles estão tentando enganar a gente pra não deixar a gente triste? Será que eles já sabem? As crianças são muito espertas, gente. É difícil esconder alguma coisa deles. Tá sentindo bem? Sim. Ué! Parabéns pra você. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Vai lá, vai lá, perda o bolo. Muita felicidade. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Muita felicidade. É tudo. É tudo. É sim. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. É hora. Ti, um. Edi, João. Edi, João. João e Enzo. Edi, João. Oxa. Aê. Muita felicidade. Aê. Edi, João. Os dois. Os dois. Os dois juntos. Edi, João. Olha um presente pra vocês. Olha aqui. Ah, meu Deus. Uau. Não, meu Deus. Sobe lá. Vai lá, vai lá. Tá bom? Ó, pronto. Agora você é rápido. Ah, meu Deus do céu. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ninguém pode ser. O que que é? Me mostra. Uau. Uau. Olha, minha Tiago. Uau. Vocês podem trocar de cor se vocês quiserem, tá? Vamos começar a tirar as fotinhas. Então segue as fotinhas aí. Ai, que coisa gotosa. Eu quero comer cebolinha, hein? Vem cá, filha. Toma cebolinha. Ai, delícia. O seu primeiro pedaço é pra quem, João? Ah, puxa. Muito puxa saco. Muito bem. Tem alguma coisa errada aí. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. O primeiro pedaço você vai dar pra quem? A pessoa que eu amei do coração é a Thaís. Ah, não. Eu vou colar. Olha, amor. Eu vou colar. É, qual o seu primeiro pedaço? A pessoa que eu amei do coração. Olha aí. Olha aí. Minha vida. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Olha. Ai, amor. Ele me deu o primeiro pedaço. Foi pra mim que é a tia, amiga. Eu sou mais. E o que ganhou os primeiros pedaços? Vai, vai, vai. Isso, mamãe. É demais. É demais. Obrigado, tia. Vem comer. Vai comer. Ó, agora vai curtir a piscina. Já tá ali, ó. E ó, a Valentina já preparada. Por que que a bebê tá assim? Por que você tá... Toda menina. Você tá de sacanagem! Menina, por que... Você tá de sacanagem! Não entendi. Mas eu tô bonita, menina? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vocês estão brincando, gente. Olha. Menina, você tá de sacanagem! Você tá de sacanagem! Você tá bebeia! Tá horrorosa! 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 Desfila! Desfila! É isso! Vamos! Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Já vem tudo? Vê se eu vou? Por favor, tia. Obrigada, tá? Eu vou botar meu óculos pra lá. Pepe tá muito feio, cara. Tu não é ficar botando isso na mão. Tá horrível! Você vai ou não vai? Não tem nada a ver com você e isso, Pepe. Tá um jardim. Já vai. Oh! Você não vai assim. Você vai de volta. Agora. Bota pra... Vai, bora pro quarto. Vai pro quarto pra botar o quarto. Menina, vambora! Choga o carro aqui! Menina, tá chamadinha de cadeira? Você tá chamadinha de cadeira? Choga o carro lá, menina. Pode chamar o carro. Menina, o que que tem ali assim, cara? Não tem nada a ver, Thaís. Não tem nada a ver. Por quê? Porque eu vou me sujar também. Vai, bora. Se sujar? É. É Pepe, nenina. Não é Pepe. Vamos lá pro quarto. Eu vou assim. Se tem um monte, ela me larga. Eu vou assim. Não vai? Pepe, vai pro quarto. Você não vai? Eu vou? Quer ver? Você tá chamadinha de cadeira, menina? Vai pro quarto. Não sei, gente ali. Eu não vou de agora. Pepe. Ela vai pegar o bronze. Pepe. Ei! Pepe, tá doida não faz assim não, meu pepe. Olha lá, olha o salva-vinda. Pepe diz que tá afogado. Vamos me afogar, socorro. Olha ali o cara do meu. Para com isso, porra. Ei, tchau.